Os Estados Unidos divulgaram novos detalhes da operação que matou o chefe da Al-Qaeda. A imã al-Zawahiri estava escondido na casa de um assessor do Talibã. De longe era possível ver a fumaça provocada pela ação militar que matou a imã al-Zawahiri em Cabu, capital do Afeganistão. Às seis horas da manhã do último domingo, horário de Cabu, os Estados Unidos usaram um drone para explodir a casa que fica nesta área densamente povoada. Segundo o governo americano, Al-Zawahiri estava na varanda e foi morto sem que qualquer outro civil tenha perdido a vida. Zawahiri era um médico nascido no Egito e fundador da jihad islâmica do país. Na Al-Qaeda atuou como braço direito de Osama Bin Laden e teria inclusive ajudado a planejar os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Zawahiri passou a liderar o grupo extremista depois da morte de Bin Laden em 2011. Desde então, os Estados Unidos ofereciam uma recompensa equivalente a mais de 130 milhões de reais pela captura do terrorista. Autoridades ligadas à Casa Branca e que participaram do planejamento da ação militar explicaram que o plano para execução do líder da Al-Qaeda começou a ser desenhado em abril e foi consequência da insistência e paciência dos profissionais envolvidos. Os Estados Unidos afirmam que não vão permitir que o Afeganistão sob o comando do Talibã seja uma ameaça aos americanos.